O João e a Layla E Framirhem Prestigiando a corrida de Boston Mais de 30 mil pessoas Inscritas Né Layla? Olha lá o pessoal Vamos dar só um 360 aqui pra nós ver Olha lá Olha a quantidade de gente Cada um com a sua Cada um com a sua crença E força Ô Layla, vamos correr já Vamos Layla Ela tá pesada demais essa menina Aí tamo aqui na maratona Oi Lá na frente Como é Tá, tá Aqui Layla Oi Layla Olha Olha Acho que umas 30 mil pessoas Quase A metade que eu faço no percurso Não, não Aqui tá no começo Chico As três primeiras cidades, são nove As três primeiras cidades A metade que abraçou O dia A metade que a gente Não pode mostrar A metade que a gente Tem que ver Um Obrigado.